Tiago, o óleo da minha moto zera, tá baixando, será que meu motor tá bichado? Não gente, para com isso, meu Deus do céu, povo, povo, parou em 1999, eu quando comecei a mexer com moto, me familiarizar com moto, foi em 1999, na oficina do meu tio, o Groma, eu ficava lá um pouquinho com meu pai, via ele mexer em moto, eu lembro muito disso fresco na minha cabeça, eu tinha 12 anos, acho que eu tinha 12 anos de idade, cara, e eu já vi ali, e como é que era naquela época, mil troca, mil troca, mil troca, mil troca, a tecnologia melhorou, gente, então assim, hoje uma moto 125, 160, hoje que é a categoria que da menor cilindrada que tem hoje aí, ela vai ter que trocar o óleo a cada 6 mil, cara, se o manual tá falando isso, se a Honda tá falando isso, cara, você pode fazer, você só tem que olhar as letras miúdas do manual, completar todos os dias, o Severo, tudo isso você tem que analisar, então a tecnologia aumentou, gente, e eu quis fazer esse vídeo devido a um comentário de um inscrito que eu achei muito bacana, tá? Eu fiz um vídeo sobre completar óleo, tá? E ele escreveu assim, eu discordo, se precisa completar óleo o tempo todo, tem algo errado, se com mil quilômetros completar, tem que completar, tá errado, por isso prefiro trocar a cada mil, por isso comprei uma Titan 2000 varetada, rodei 260 mil quilômetros, nossa, e quando vendi o motor ainda era standard, resumindo, não abri o motor pra nada, comprei uma 150 2015, tenho ela ainda com 95 mil, e o motor ainda está standard, nunca abri, gente, de fato, qualquer moto hoje que você pegar, trocar o óleo de mil em mil, cara, é sucesso, tranquilo, a única coisa que você precisa estar sempre de óleo, é no nível, só que assim, gente, o que a gente tem que pensar, vocês me ensinaram, a minha cabeça abriu e eu aprendi, o que você economiza de óleo, não trocando a cada mil, não é brincadeira, mano, bota no papel, cara, hoje um óleo, um óleo mais barato, mineral, custa uns 30 reais, um óleo mais ou menos, um mob da vida, semissintético, dependendo da região que você mora, custa 40 reais, o óleo semissintético na Honda 160, ele é pra durar até 6 mil, cientificamente provado isso, ele roda 6 mil tranquilamente, se você completar diariamente quando necessário, como, não, verificar o nível de óleo, é todos os dias e completar quando necessário, tá bom, simples assim, tá bom, gente, então assim, baixar, a questão mora aqui, baixar o óleo é normal? Sim, gente, o óleo da sua moto tem que baixar, por que que você acha, será que eu tenho um óleo aqui, pra mostrar pra vocês? Não, não, eu vou pegar aqui, gente, rapidinho, já volto, gente, voltei, aproveitando, dá o like, se inscreve no canal, dá uma olhada aqui na descrição do vídeo, grupo de promoção do WhatsApp, quer falar comigo, você aperta o botão, vai direto pro meu WhatsApp, meu Instagram, gente, me segue lá, e curso de mecânica de motos, tá aqui embaixo, dá um certificado, curso, ó, top demais, gente, ó, 10,30, o 10 é a temperatura no frio, então quando sua moto tá gelada, sem ligar, passou a madrugada inteira, essa temperatura que vai valer aqui, o 10, então ele vai tá nessa temperatura pra conseguir circular pelo seu motor, quando chegar nesse 30 aqui, é a temperatura quente, só que chega uma hora que o seu motor tá tão quente, ele tá tão ali, que o óleo, ele evapora, é normal isso acontecer, então por exemplo, eu sou uma pessoa que comprei uma Titan 160 Zero, fui na Castelo, meu amigo, não liguei pra nada, eu simplesmente virei o cabo e andei até a gasolina acabar, e eu tenho uma outra mesma pessoa que acabou de tirar uma Titan 160 da concessionária e anda de boa na cidade, espera o motor esquentar, de boa, anda tranquilamente, quando um vai esgotar o óleo e o outro vai esgotar o óleo, provavelmente esse cara que tuchou o cabo, o óleo dele deve ter dado uma baixada, porque a temperatura foi elevada ao extremo, esse motor desse cara que rodou, arrochando, tá ruim? Não gente, é normal o óleo baixar, o que não é normal é quando a sua moto não tem vazamento nenhum, você andou mil quilômetros, tirou o óleo pra ver quanto tem lá, sei lá, baixou 200, 300, aí é um pouco estranho, mas baixar é normal gente, é natural do motor que aconteça esse tipo de coisa. Então, tem um canal que eu gosto muito, vocês devem conhecer, é o Jet Preparações, tá? Ele, cara, é um maluco super estudado, ele tem aquele jeito dele engraçado, mas é um cara super inteligente, super estudado, e cara, ele falou que ele tem um carro zero, e ele falou que ele pegou uma viagem pra fazer desse carro zero, se eu não me engano era uma frontier, ele pegou uma viagem, ele, mano, uns 200 quilômetros, sei lá qual foi a quilometragem, ele tuchou o pé, maandro, falou que conseguiu, chegou umas 5 multas na casa dele. Quando ele foi verificar o nível de óleo do, tipo, o carro tinha 16 mil rodados, quando ele foi verificar o nível de óleo do carro dele, meu, tinha baixado 800 ml, o motor tá ruim? Não gente, é natural disso, então, o que eu quero dizer com esse vídeo aqui pra vocês? Gente, primeiro, primeiro, cuidados com o óleo, que eu falo em todos os vídeos, adoro repetir, porque muita gente me agradece, vou repetir em todos os vídeos de óleo, de manhã, ritual, ritual, antes de ligar a moto, nível, não, primeiro, vou trocar a hora da minha moto, eu vou lá na Mega Motos Virtual, que é a loja do Tiagão, vou comprar 2 litros de 10,30 pra minha 160, vou comprar 2, a moto vai uma, vou comprar 2, vou comprar 2, vou deixar um lado da garagem assim, o outro eu vou trocar o óleo, troco, todo dia de manhã você vai ver o nível, opa, tá bom, espera, liga a moto, não acelera, liga a moto, 30 segundos é o suficiente, se puder mais, melhor, 30 segundos, o óleo circulou, os primeiros dois quilômetros, meio cabo, não tuxa o cabo até o final, meio cabo, deu dois quilômetros, o óleo chegou na temperatura ideal, acelera, quanto você achar que tem que acelerar, pau no gato, beleza? Só de você fazer isso, já é sucesso, o seu motor já vai durar muito, é normal uma hora ou outra, a cada, sei lá, mil quilômetros, baixar uns 50ml, 100ml, o que você vai fazer? O outro litro que você comprou na loja do Tiagão, na Mega Motos Virtual, o que você vai fazer? Você vai completar uma, e vai chegar até 6 mil tranquilamente, Tiago, só que é assim, Tiago, aqui na minha região tem muita subida, Tiago, eu coloco muito peso na moto, eu tenho que rodar até 6 mil, nesse caso eu diminuiria um pouco o intervalo de troca, existem pessoas que diminuem 10%, 20%, aí você faz a análise melhor para você, eu geralmente, nós temos uma Bró 160 na nossa empresa, vou até colocar um videozinho dela, nós temos uma Bró 160 que é a moto da correria, o que nós fazemos, gente? Nós usamos a moto, todo dia de manhã nós fazemos esse processo, verificamos o nível, quando precisa a gente dar uma completadinha, só que acontece o seguinte, como a gente usa ela muita subida, coloca muito peso em cima dela, ao invés de trocar com 6 mil igual a um manual pad para trocar, eu troco com 5, troco com 4 e meio, faço isso mais ou menos, mas eu iria até 6 mil tranquilo, como eu tenho acesso a óleo mais barato, eu faço essa manobra, mas eu faço só isso e é sucesso, gente, então assim, a sua moto está baixando o nível de, a sua moto é nova, baixou óleo, seu motor não está estragado, é um processo natural, o óleo baixa mesmo, é normal, tem motos que baixam mais e motos que baixam menos, por exemplo, a Titan 160 é muito famosa por baixar bastante, só que a moto não fuma em alta, a moto não fuma em baixa, a moto não tem embasamento, a questão é completar, por isso que muita gente fala que o motor de 160 é motor de margarina, porque o óleo baixa e as pessoas não tem o costume de completar, é normal completar, está no manual, que o engenheiro que montou o motor fala para você fazer, é vantagem para que, para as marcas que o motor dure muito, então é só seguir o manual, gente, o que esse inscrito falou aqui, muito obrigado inscrito, se você estiver vendo esse vídeo, eu respeito muito, respeito, cara, cada um mexe com o oficial, cara, eu gosto de de manhã jogar um sal em cima da moto, jogue o sal, faça o que você quiser com a sua moto, seja feliz, só que se o inscrito acha que trocar com mil, está certo, baixar óleo, tem algo errado, todo o direito dele, eu só acho que baixar um pouquinho é normal, baixar muito tem alguma coisa errada, baixou muito, tem coisa errada, por exemplo, para acabar o vídeo aqui que já falei demais, eu tenho uma Honda Lead, eu fui trocar o óleo dela, todo dia eu dou uma completadinha, só que desses últimos 500km eu não completei, eu simplesmente andei com a moto, andei até bastante com ela, deu mil quilômetros, eu falei, meu, pedi para o nosso colaborador, tira esse óleo da minha mão, deixa eu ver quanto tem de óleo aí, cara, tinha 300ml de óleo no meu motor, só que eu fui ver o motor, mano, como o motor ele é escondido, não deu para ver, está com um puta vazamento ali na junta do cilindro do cabeçote, então eu vou ter que abrir esse motor para trocar essa junta, então muitas vezes, quando o motivo está baixando tanto, a moto está vazando ali no motor, porque se você não consegue ver, ou se não está vazando nada, aí tem que dar uma boa analisada, tá bom gente, enfim, é isso, muito obrigado por ter visto o vídeo até o final, valeu, dá o like, veja os links aqui na descrição que é sucesso, tá bom, muito obrigado, valeu, até a próxima. Tchau, tchau.